Meio sertão Hoje eu vivo sossegado, papai do céu nos abençoou Hoje eu vivo sossegado, papai do céu nos abençoou Agora já tem palma para o gado, muita partura para o meu sertão Eu vou cantando minha toada, com muito amor no coração Meu sertão, eu vou cantando minha toada, com muito amor no coração Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Oh meu sertão, é Deus abençoando e nós trabalhando Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Comprei o meu cavalo e minha boiada, e as ovelhas que vovô deixou Hoje eu vivo sossegado, papai do céu nos abençoou Hoje eu vivo sossegado, papai do céu nos abençoou Agora já tem palma para o gado, muita partura para o meu sertão Eu vou cantando minha toada, com muito amor no coração Eu vou cantando minha toada, com muito amor no coração Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Meu sertão, eu te amo tanto, peças a Deus meu sertão tá melhorando Hoje é só partura para o nosso sertão Oh vida!